As fortes profecias que Nossa Senhora da Divina Revelação deu para Bruno Kornatiola são mensagens muito sérias, graves, que infelizmente são pouco conhecidas. Eu peço para você que compartilhe as mensagens que Nossa Senhora deu, as profecias que ela fez precisam ser mais conhecidas. Vamos às revelações, são tempos terríveis para todos, são momentos de prova para todos vós. Satanás está solto pela promessa divina por um período, e a justiça de Deus se fará ouvir logo sobre a terra, fazei penitência. O momento é terrível, a igreja padecerá uma tremenda prova para limpar, retirar os cadáveres que se infiltraram entre os ministros. Momentos duros se preparam para vós, e antes que a Rússia se converta e deixe a via do ateísmo, se desencadearão se desencadeará uma tremenda e grave perseguição. Rezai, pode se deter. Entrará em uma outra guerra, mais impiedosa do que as outras precedentes. Maiormente será atacada a rocha eterna. O momento da catástrofe final se desencadeia a ira em toda a terra. A liberdade satânica fará um massacre em todo lugar. Três dias de dor e de luto. Da parte do oriente, um povo forte, mas distante de Deus, desencadeará um ataque tremendo e despedaçará as coisas mais santas e sacras. Rezai muito e vos serão aliviados a perseguição e a dor. Fazei penitência. Essa profecia é seríssima, envolve os tempos que se aproximam. Infelizmente, são poucos que conhecem as palavras que Nossa Senhora da Divina Revelação deu para Bruno e para todos nós. Ela disse que os tempos que vivemos são terríveis e nós estamos percebendo. Ela disse que o demônio estava solto durante este período e isso também nós estamos percebendo. E também ela nos falou do que acontecerá. Graves perseguições. Uma guerra pior do que as guerras que nós já tivemos. Perseguição da Rússia. De um país do oriente. E ela usa muitas vezes a palavra todos, para se referir que as perseguições, as guerras que acontecerão, serão generalizadas. Acontecerão de uma forma geral. Então, envolve a todos nós. Mas, diante disso, o que nós temos que fazer? Claro, Nossa Senhora nos revelou tudo isso para que nós ficássemos atentos. E, mais do que isso, para que nós utilizássemos os remédios que Ela mesmo nos deu. Então, eu queria agora fazer uma segunda parte mostrando o que Ela nos revelou, o que nós devemos fazer diante dessas situações dramáticas que já estamos vivendo e que viveremos, e que acontecerão, o que nós devemos fazer? Ela deu indícios nessas profecias. Penitência e oração. Rezai muito. Muito nós conseguimos ainda evitar pela penitência e pela oração. E muito nós conseguimos nos proteger. Ela mesma disse, Rezai muito e vos serão aliviados a perseguição e a dor. Nossa Senhora vai nos cobrir com o seu manto. Nossa Senhora disse que, por meio da oração, nós conseguimos ser protegidos da perseguição e da dor que se aproximam. Ela mesma disse, Eu sou a Virgem da Revelação. Eu estou junto à Justiça Divina. O muro reparador da ira divina. Ela é esse muro que nos separa, que nos protege, que nos guarda da Justiça Divina. Então, que possamos recorrer a ela e atender aos seus pedidos. Vou colocar nessa segunda parte quais foram as lições, os ensinamentos que ela nos dá. Que nós possamos atender aos apelos dessa tão querida mãe. A devoção ao Sagrado Coração. Nossa Senhora disse, Aproximai-vos do coração de Jesus. Ide ao coração amoroso de Jesus. Que possamos ter uma grande devoção pelo Sagrado Coração de Jesus. Assim também pelo Santíssimo Sacramento. Ela disse, Não vos canseis nunca de estar perto do coração de Jesus Eucarístico. Que possamos fazer muitas visitas a Jesus na Eucaristia e frequentar e participar o máximo que conseguirmos da Santa Missa. A devoção à própria Nossa Senhora. Ela disse, Chamai-me de mãe. Consagrai-vos ao coração imaculado. Não esqueçais o rosário que muito coopera para a vossa santificação. Que possamos ser consagrados Nossa Senhora. E rezarmos o rosário diariamente. São tempos dificílimos. São tempos delicados. Precisamos do Santo Rosário. Uma grande arma para estes tempos. Fazer força para rezar o rosário completo, diariamente. Fazei penitência. Ela disse nas profecias. Em outro momento ela disse, Fazei penitência pela salvação dos outros. Devemos fazer por nós e pelos outros. É importantíssima penitência. Que possamos atender aos apelos de Nossa Senhora. Viver a devoção ao Sagrado Coração. Ao Coração Eucarístico de Jesus. A Nossa Senhora. Se consagrar a ela. Rezar o rosário. Tudo isso é muito importante nestes tempos que nós estamos vivendo. Eu deixo o convite para você conhecer mais sobre Nossa Senhora da Divina Revelação. Essa devoção está aqui no meu livro. Quem reza se salve. É o livro mais completo de devoções já publicado no Brasil. Tem Nossa Senhora da Divina Revelação. E outras inúmeras e preciosas devoções. Nós temos que aproveitar essas riquezas que a igreja nos dá. Para estes tempos dificílimos que estamos atravessando. As devoções nos ajudam muito. As devoções são grandes escadas para o céu. São fontes de grandes graças, promessas, indulgências. São grandes armas para os nossos combates diários. Para a nossa santificação. Eu deixo como sugestão este livro. Ainda mais nesses tempos dificílimos. Nós temos que ter um lugar onde está armazenado tudo. Um livro para todos os tempos e todos os momentos. Aqui tem o compilado. Não existe nada tão completo aqui no Brasil. E quem puder compartilhe o vídeo. Precisamos divulgar mais a devoção da Divina Revelação. Aos que quiserem o livro, o link está aqui embaixo na descrição. Salve a Maria, salve José. Deus nos abençoe. Deus nos abençoe e a Virgem nos proteja. Essa saudação, o Bruno repetia. É uma saudação muito querida por Nossa Senhora. Deus nos abençoe e a Virgem nos proteja.